Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu preparei uma dica muito especial pra mim, pra estar dividindo com vocês, tá? O laço rosa. Lili, que laço é esse? Não é a cor rosa, não, gente. Rosa é o nome da minha mãe. Essa inspiração aqui, eu tive ela numa madrugada. Foi uma inspiração muito especial, tem um significado pra mim. E eu fiquei procurando um nome, porque eu queria um nome especial. E onde eu me lembrei mais especial da minha vida. E resolvi homenagear a minha mãe com esse laço. E agora eu tô trazendo aqui, pra dividir com vocês. É um laço fácil, tá? Não é difícil. É um laço que gasta pouca fita e ele faz um trabalho com essas dobraduras que eu fiquei apaixonada. Leve, fiz ele em dois tamanhos. Aliás, três tamanhos, tá? Olha. E eu vou tá dando essas dicas pra vocês, tá? Eu vou trazer ele no próximo vídeo com mais um detalhe. Porém, agora nós vamos fazer ele nessa medida aqui, gente. E essa medida final, ela fica, ó. De onze centímetros e meio, tá? Onze centímetros e meio. E acredite, vocês vão ficar boas com a quantidade pouquíssima de fita que a gente vai gastar. Vamos lá aprender? Agora o assunto vai ficar sério. Nós vamos gastar um metro. Um metro de fita número nove pra fazer esse laço, gente. Olha que lindo. Você vai pegar um pedaço da fita de trinta e oito milímetros na medida de quarenta centímetros. Vai ser um, tá? Isso aqui é pra base. E pra parte de cima, serão dois pedaços. Na medida, ó, da fita, trinta e oito milímetros. Na medida de trinta centímetros, tá? Aqui eu vou trabalhar com o bico de pato. Seis e meio. Já deixei ele encapado com a etiquetinha e com a borrachinha. E a fita número dois pra acabamento. Aqui eu tô trabalhando com a Sandy 233, tá? Então, vamos lá? Você vai pegar, ó, os dois pedaços da fita de trinta centímetros. E você vai fazer essa marcação aqui, ó. No onze centímetros, tá? Você vai marcar, ó. No mesmo lado, tá, gente? Não precisa virar, não. Onze centímetros. Ok? Agora nós vamos virar, vamos a montagem do laço, gente. Essa parte aqui é de onze centímetros, que fez a marcação. Eu vou botar o alfinete pra baixo, tá? E nós vamos trabalhar com esse pedaço aqui. Então, ó, com o alfinete pra baixo, a dobra vai ser ao contrário, pra cima. Olha lá. Desse jeito aqui. Aí eu vou dobrar pra cá, viu? Trouxe essa parte aqui, aqui. Ok. Agora eu vou girar pra dentro. A fita tem que ficar toda retinha aqui, ó. Porque aqui vai ser o alinhavo ali, tá vendo, ó. Feito isso aqui, eu vou pegar um biquinho de pato pra me dar apoio, gente. Porque ele tem dobra, ó. Agora eu vou pegar nessa parte, bem aqui na ponta. Vou dobrar pra baixo. Essa fita aqui de baixo, ela vai vir da ponta pra ponta, tá? Ela tá dobrada aqui, ela vai vir pra cá. Deixa eu botar o bico de pato pra segurar. Ó. Chegou aqui, eu pego o alfinete e trago aqui nessa ponta. Prontinho. Aí a fita, ali, ó. Chegou, vou tirar e vou colocar aqui. Pra ficar com as mãos livres, tá? Ó. Aí eu fiquei com essa ponta. Então, eu vou pegar essa ponta e vou dobrar pra trás. Trazendo aqui. Aonde será o alinhavo. Está prontinho. Desse jeitinho aqui, gente. Então, ó. Agora eu vou segurar. Eu vou dar seis pontos, começando pela parte de cima. Um. Dois. Vamos verificar se as pontas estão todas certinhas, tá? Três. Quatro. Cinco. E... O seis tem que pegar bem essa pontinha aqui, ó. Seis. Vou puxar. Ó. Que lindo. E... Vou voltar. Você pode fazer o acabamento colando ou pode ir costurar. Até por ele ser bem leve, tá? Aqui. Já tá prontinho. Uma parte. Agora, nós vamos fazer a outra. Nós vamos seguir a mesma forma, gente. O alfinete... Tá aqui pra baixo. Essa parte aqui é de onze centímetros. Essa daqui é a maior. Então, ó. Eu vou dobrar pra cima. Tá? Feita essa dobra. Eu vou girar pra dentro. Ali, ó. Ok. Vou colocar... O bico de pato pra apoiar. Aqui na ponta. Ó. Eu faço essa dobrinha. Eu vou descer. Bem reto. Tá vendo? A fita ficou seguindo essa dobra aqui. Aí, agora, eu pego o alfinete aqui, ó. Trago aqui na ponta. Ali. E dobro essa ponta para trás. Unindo todas as pontas aqui para o alinhavo. Vamos dar os seis pontos. Ó. Vou tirar o alfinete. Vou pegar o primeiro ponto. Tá? Ele tem que pegar todas essas pontas aqui, tá, gente? Ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E o seis. Que vai pegar essas dobras aqui, ó. Seis. As outras medidas é de vinte e nove. Você vai marcar no onze também, tá? E a de vinte e seis, que você vai marcar no nove e meio. Ó. Vamos voltar. Prontinho. Olha. Que lindo. Ele ficou cada um para um lado, gente. Lindo, né? Agora, nós vamos unir com a cola quente. Vou passar a cola quente aqui, ó. Vou unir. E vou deixar secar, tá? Enquanto seca, nós vamos para a base. Então, vamos lá. Ó. Eu vou pegar agora essa parte aqui, tá? Que é de quarenta centímetros. Vou fazer essa marcação aqui. No meio. Só para ela dar uma noção, tá? Aí, ó. O que que eu faço? Eu jogo para cá. E jogo para cá, ó. Tá aqui a marcação. Eu pego essa parte, coloco para baixo, desse jeito aqui. E pego essa parte, coloco para cima. Tá? Dessa forma aqui, gente. Ali. Sendo que aqui, ó. Ele fica aqui, beirando e aqui. Agora, eu vou colocar o bico de pato para me dar apoio. Para que eu possa achar o meio. Para ver se está certinho ali, ó. Então. Ó. Sobra de dois centímetros de cada lado, tá? Você pode também fazer no gabarito de onze. Aí, eu vou vir aqui, ó. Bem na linha. Um. Dois pontos. Agora, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Esse aqui é o famoso catavento, gente. Então. Vou fechar. Puxar. E voltar. Ok. Vou cortar aqui a linha. E vamos para a montagem. Tá? Então, ó. Vou colar. Um no outro. Ok. Ali, ó. Que lindo. Gente, olha que lindo que ele fica. Nem finalizei. Já vou fazer aqui a borda, ó. É de fora. Pra dentro. Arredondando. Ali. A parte da chama azul é que fica bem no início do fogo, tá? Arredondando. Vamos selar ali, ó. A parte da chama é essa que fica bem aqui. Agora, eu vou virar. Passar cola quente aqui. E fita número dois. Tá? Vamos colocar o bico de pato aqui, ó. Não tem lado, né? Porque ele é um laço de ambas partes, ó. Partes iguais. Então, eu vou arrumar aqui para virar, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui desse lado. E aí, vou pôr um bico aqui, ó. Ok. Agora, eu vou dar a segunda volta. Na segunda volta, eu não coloco cola na lateral. Só embaixo. Porque eu vou fazer esse trabalho com a chuva de perna. Se você ainda não sabe fazer esse trabalho, eu vou deixar o link, tá? Do vídeo. Na descrição. Onde eu dou essa dica. Pra fazer esse meio aqui, ó. Tão bonitinho, gente. Então, aqui. Cola aqui. Fecho. E... Agora, eu vou passar cola quente. Nessa parte. Fechar aqui, ó. Prontinho, ó. Já tá etiquetado. E o laço já tá todo finalizado, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou fazer esse trabalho aqui, ó. De pérola. E já volto pra mostrar a vocês. Finalizado, gente. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado. É um laço especial pra mim. Eu queria muito dividir com vocês, gente. Tô apaixonada. Tem rosa. Olha o amarelo. Dá pra colocar na tiarinha de bebê. No biquinho de pato. No arquinho. Dá pra aproveitar bastante. Bom, foi um prazer imenso. Uma alegria maravilhosa. Com muito carinho dividir. Esse laço tão especial. E você. Fizer. Me marca no Face e no Instagram. Que eu quero ver o seu. Não deixe de me marcar. O meu Insta tá aqui, ó. O link vai tá na descrição pra você. Então, ó. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima dica, gente. Laço rosa.